do morro aí, tá todo mundo desempregado. E ele me ligou e já ia falando. Acabou tudo. Falei, oxi. Pois é, tá todo mundo aí na rua aí. Tá todo mundo na rua. Nossa, o que, cara? Porra, Paulo, tá... Agora é a tropa do des... Nossa, a gente vai explodir aqui, Paulo. Relaxa. Cara, fala aí, o que você precisa falar comigo, cara? Pô, Paulo, o bagulho é o seguinte. Ah? Te dá o papo reto mesmo. Sabe que, porra, eu, enquanto estive na grota e a gente tinha aquela conexão lá, tá ligado? De estar sempre ajudando o Beco e o Beco ajudando a grota. Porra, nós sempre foi ali, tá ligado? Um pelo outro. E, porra, mano, o que acontece? Tu sabe aí, tá ligado? Que todo mundo foi mandado embora. Porra, eu tô mais duro que coco, filho. Tô mais duro que coco, entendeu? Até que eu tenho uma quantia boa na conta, tá ligado? Que eu pude trabalhar todo esse tempo lá na grota. Querendo ou não, me rendeu um dinheiro legal. Entendeu? Mas assim, mano, a questão hoje já não é nem mais dinheiro, tá ligado? A questão mesmo é as paradas que tá difícil aí na cidade. Tu é um cara inteligente, tu sabe do que eu tô falando, né? Os bagulho que tá difícil aí, a vida que nós leva, infelizmente, nós tem que tá sempre preparado pra qualquer bagulho. Né não? Fala tu. Aham. Pode ir lá, pode ir lá, tô só o dedo. E anda desarmado? Não anda, né? Jamais. Porra, tem um cara que sempre anda preparado aí pra qualquer, porra, tipo de urgência e tal, enfim. E aí, mano, ontem, quando eu fui tirar o bagulho lá da minha casa, arrumar o baú e tirar o que presta, o que não presta, porra, eu tinha lá meus quatro ou cinco fuzil, não lembra o certo, tá ligado? E aí, porra, quando eu voltei mais tarde, que eu tirei de tudo da minha casa lá da grota, que eu voltei, mano, meus fuzil já não tava mais em casa. Na grota? Tá ligado? Não, na minha casa lá da praia, mané, tá ligado? E aí, porra, eu me desesperei, falei, caralho, irmão, conferi se a porta tava trancada, a porta tava trancada, falei, caralho, irmão, que porra é essa? Me roubaram esses fuzil aqui, meu irmão. Tomou um chá de sumiço, entendeu? Aí, fui conversar com os amigos aí, tá ligado? Amigo que é incomum nosso, tá ligado? Falei, porra, aí, me roubaram e tal, que não sei o quê, agora, porra, sem emprego, sem fuzil, sem porra nenhuma, entendeu? Aí, até que um amigo, um amigo, um amigo chegou e falou comigo, pô, mano, acho que eu sei quem, tá ligado? Pode ter feito isso aí, que trampa fazendo esse bagulho aí. É, o meu trabalho às vezes envolve isso, às vezes. Eu vou ser sincero que é? Então, é, e eu lembro também, e eu lembro da época... Aham, então, lembro da época também que nós teve aquele bagulho lá, lembra? Que a polícia, nós entrou na encrenca e tudo com o coronel que teve a pacificação lá na grota, que a gente foi naquela guerra lá no norte, tu tá ligado? Aham. E eu lembro que foi mais ou menos por causa disso aí, né? Que tu tinha roubado alguma coisa do coronel e tal, por ser policial. Mas peraí, só pra me saber, quem disse isso? Pô, Paulo, aí, porra, aí tu me deixa numa situação complicada, Eu quero saber se a pessoa, ela disse, na intenção de ajudar e essa pessoa ter uma conexão comigo, ou se é uma pessoa que não deveria saber disso e te falou. Você saber, não tem problema não, cara, até porque o pessoal da grota até sabia alguns lá, você só não sabia diretamente, porque você não colava tanto com a gerência, você era outra área, né? É, eu era olheiro, a minha função na grota era olheiro, tá ligado? Então, os caras da gerência não sabiam porque aí, eita, explodiu algo. Entendi. Então, eu era assinado da grota, tá ligado? Eu tava há oito meses lá, já querendo ou não, tinha uma amizade com todos eles, tá ligado? É, isso é, aham. A intimidade. Então, tipo assim, de confiança também, tá ligado? E, pô, eu aqui não sei se eu posso te falar ou não, o Paulo. Pô, porque é um bagulho meio que de confiança, me falaram na confiança, tá ligado? o cara não, cara, não quero lascar o cara não. E não me falaram, tipo assim, pra te pegar não, me falaram mesmo só pra te ligar pra ver se tu tava envolvido e se tivesse, tá ligado? Pra ver se tu iria ter a consideração de fazer a boa ou não, entendeu? Tô testando os negócios aqui, mas eu tô ouvindo. Cara, cara, mas é que é assim. Mas tu quer o nome mesmo? Tu quer o nome mesmo? Eu não vou matar essa pessoa, eu quero saber se o cara que sabe disso, ele deveria saber. Aham. Entendeu? Porque se isso se explana, cara, os meus negócios vão pro chão. Eu tô fazendo, cara, uma expansão territorial e monetária pra minha carreira aqui na cidade. Peguei a visão, peguei a visão. Você entendeu? Meu trabalho agora é esse, cara, mas tá com trabalho grande. Peixada grande. Entendi, peguei a visão. Ó, Paulo, eu vou agir na confiança, entendeu? Com o tio, cara. Assim, se caso aconteça alguma coisa com essa pessoa, porra, infelizmente eu vou ficar muito bolado contigo, tá ligado? Não, pode falar quem é, pode falar que eu não vou fazer nada não. Foi o queijinho, mano. É o queijinho? É. Não tem problema não, cara. O queijinho é gente boa, pô, é braço direito do gavo, tá ligado? Relaxa, relaxa. Se não fosse alguém da grota, cara, eu ia atrás pra saber o que é, entendeu? Entendi, entendi. Qual que é a tua casa, cara? Pô, é lá na praia, tu quer ir lá ver ou não? Vai lá, pega aí o piloto aí. Vamos lá. Ah, cara, é porque assim, essa vida louca, né, não dá pra saber quem que é o dono das casas, mas assim, ô Paulo, é uma parada. A gente tá metendo a mão em residência que parece ter as coisas. Entendi, tu vai mais pela aparência da casa, né? Isso, isso. Entendi, a casa, a casa realmente, porra, tem um cara me ligando chato, cara. Calma aí que eu vou botar no não perturbo. roubei o cara, véi. Ô Paulo, mas se for um bagulho que vai te atrapalhar, mano, tá ligado? Aham. Nem precisa se preocupar não, até porque, pô, eu só... Não, eu quero saber qual que é a ideia. Deixa eu levar lá. Queijinho. Não vou te matar. É só pra saber se tá falando a verdade. O Sheik foi roubado por mim? E você disse que eu poderia ter roubado? Porque se foi você, tudo bem. Mas se alguém que não é da grota, sabe que roubo casas, tenho um problema. Já vou devolver pra ele o que eu não tinha como saber. Eu tô com ele. Só confirma pra mim se você diz. Ah, as casas lá de frente, pô. Sim, mas foi na resenha. Ah, então tudo bem. Não tem problema. Só não fala pra ninguém mais se não for da grota. Só não fala se for alguém da grota. Se não for. aí, é uma daquelas mansões ali, ó, Paulo. Essa aqui, ó. Ah, eu lembro dessa casa aí, velho. Essa casa é sua, cara? É. Vamos lá dentro, vamos lá dentro. Tranca aí a moto aí. Eu roubei essa casa aqui ontem, gente. Eu roubei essa casa aqui ontem, velho. Ele é da grota, ele é parceiro, pô, não tem como eu saber as casas que eu tô roubando. Cara, mas você entende que é a vida louca, né, do Paulo, né? Claro, 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 por isso que eu te falei, Paulo, nada contra, entendeu? Nada contra nenhuma. O meu trabalho tá sendo esse, cara, eu tenho que roubar gente, entendeu? Tô roubando gente pra criar o meu monopólio, a expansão territorial, a bandidagem, a bandidagem, cara, vai dominar a cidade e o Paulo vai ser, o novo sabadão. Um dia isso vai rolar. Tu tá querendo tomar o lugar do... Mas essa casa aqui tá reabastecida, né? É, tipo, é o que eu te falei, o bagulho que tava lá na grota... Não, porque eu não barrei essa dose aqui, cara. Não, é, eu coloquei ontem porque eu tirei o... as paradas lá da grota, tá ligado? Que tava lá que o Dago pediu pra tirar de tudo das casas pra não ter que ficar voltando no morro, entendeu? E aí quando eu... Cara, vou ser sincero com você, eu roubei sim, mas eu vou te devolver que você é parceiro, entendeu? Você é meu parceiro. Paulo, mas se for um bagulho que vai te atrapalhar, mano, tá ligado? Eu que tô te atrapalhando, cara. Que nada, pô, tá na... O que que era? Ô, Paulo, eu vou ser bem sincero contigo, cara, eu não lembro se eram quatro ou se eram cinco fuzis, tá ligado? Mas em via das dúvidas se tu fosse devolver mesmo... eu vou largar cinco, eu vou largar cinco. Mais alguma coisa? Não, nada. Esses dólares, essas coisas aqui, não tava aqui não. O quê? Do baú? Não tava não, pô. Não, tinha 30 mil que tá lá embaixo. Os 30 mil tinha, tu não levou esses 30 mil não. Tu deixou aí? 30 mil sujo? Ficou 30 mil sujo aí. É que tem coisa a mais aqui, senão eu teria levado, cara. O que que tu teria levado daqui? Teria levado tuas balas de rifle? Não, as muni, eu coloquei depois porque é a que tava lá na outra casa. esses 30 mil. Ó, esse fuzil aqui tava lá na... tava lá na grota. essa pistola e essa 12. Tava tudo lá na casa da grota, tá ligado? Aham. Que eu tenho lá. Só que aí o Gago pediu pra retirar tudo e aí quando eu vim pra juntar esses fuzil aí no... lá no fundo, que é no que tava junto os outros fuzil, eu tomei um susto, pô. Falei, caralho, cadê os fuzil daqui, cara? E aí eu fui lá fora, a porta tava trancada, eu falei, pô, não é possível, cara. Tá ligado? Só que aí... Não, fica tranquilo, quando eu fazia o que era? Era a ZIG. G3. Era a ZIG. G3.